Olá, meus queridos! Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. A irmã Linice hoje vai responder algumas perguntas que estão fazendo pelo aplicativo e eu vou estar respondendo a todos aqui que deixou os seus comentários lá. Então, quem fez comentário lá, é só assistir até o final que com certeza a sua resposta vai estar aqui, tá bem? Deus abençoe a vida de cada um que está entrando aqui pela primeira vez. Quem não é inscrito, já se inscreve. Quem não deixou o joinha de costume, já chega dando aquele joinha especial aqui pra nós, é só você clicar aí no gostei, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreva aqui nessa letrinha vermelha aqui e a gente vai continuar, tá bom? Então, a gente vai lá para a primeira pergunta que fizeram aqui pra mim sobre o fermento, tá bem? Fizeram uma pergunta assim pra mim, me tira uma dúvida. A primeira muda, quando eu faço, eu tenho que deixar dentro ou fora da geladeira? Quando a gente faz uma muda de fermento de litro, a gente vai manter fora da geladeira até eu fazer a quarta reforma, tá? Fiz a muda, fora da geladeira. Primeira reforma, segunda reforma, terceira reforma, quarta reforma, ele continua fora da geladeira. Ele só vai pra geladeira após o termo da quarta reforma e quando a garrafa ainda fica dura, tá? Fez a quarta reforma, fez pão ou não, a garrafa ficou dura, daí sim que ela vai pra geladeira e lá você deixa até a próxima vez que for fazer pão. Outra pergunta que estão fazendo é sobre a temperatura do forno pra assar pães feito com fermento de litro. A temperatura sempre que eu uso e indico é de 200 graus a 220, que tem forno que tem 200, 210, 220, né? E vai até 180, tem forno que vai até 160, então procura sim. Entre o alto e o último, que é o baixo, você usa no médio, tá bom? É só você dividir aí, seu fogo alto, fogo baixo, você vai no médio do seu forno, porque cada forno tem uma numeração diferente, né? Mas o forno a gás é 200 graus a 220. E forno elétrico, você vai ligar ele diretamente no forno elétrico do 210 a 150 graus, porque tem forno elétrico que vai até 90. Então aí, se você quer um pão mais dourado, aí você vai de 250 pra cima até dourar, mas presta atenção que o forno elétrico, ele doura mais rápido, tá bom? Por que meu pão fica azedo? Foi uma pessoa que perguntou aqui, não vou falar nome, né? O pão, ele fica azedo a partir do momento que eu começo a minha reforma, eu já demoro nesses processos até eu assar ele, por exemplo. Se eu faço a reforma e eu demorar pra fazer a massa, se eu fazer a massa e demorar pra enrolar meu pão, tá? E quando eu enrolo, quando ele passa da hora de ser assado, que ele já passou, né, da hora de ser assado, ele começa a fermentar novamente. Se eu começo a demorar desde a reforma até a hora de eu assar, ele vai ficar azedo. Mas quando eu respeito todo esse tempo, aí ele não fica azedo. Então, o pão só vai ficar azedo, mesmo de azedo, nessa questão, desde a reforma até a hora de eu assar o pão. É só evitar isso, tá bem? Uma pessoa perguntou aqui, se a minha garrafa não endurecer com 24 horas no processo da muda até a quarta reforma, se a minha garrafa não endurecer com 24 horas, o que que eu faço, minha querida? Quando isso acontece, tem que esperar a garrafa endurecer. Se, por exemplo, endureceu com 24 horas, mas duro mesmo, tá? Tem que tá bem dura, porque aí você vai saber que ela fermentou o suficiente pra fazer uma reforma, tá? Se ela endurecer com 24 horas, sim, faz a reforma. Se deu 24 horas e ela não endureceu, você tem que dar um tempo pra ela. Não importa se ela vai levar 24 horas, se ela vai levar 36 ou 48, você tem que esperar ela endurecer, tá? Claro que se ela tiver com a garrafa bem fechada, se tiver com a tampa frouxa, não vai endurecer essa garrafa. Segue do modo que tá no vídeo, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bem? É, outra pergunta aqui. Ela fez o fermento, ficou um mês sem reformar, quando ela foi fazer o pão, o pão ficou azedo. Então, eu sempre aconselho, quando alguém passar aí de 20 dias ou mais de um mês, ou até dois, três meses que o fermento tá guardado lá na geladeira, o conselho é não faça pão diretamente na primeira reforma que você for fazer ali. Faz uma suavização no seu fermento. Você vai fazer uma reforma, vai esperar a garrafa endurecer, aí você vai fazendo a outra reforma, você vai fazer teu pão, tá? Porque se você não suavizar esse fermento, ele vai tá muito cítrico, seu pão vai ficar azedo sim, com gosto meio marrento. Então, fez uma reforma, descarta a outra metade, aí na próxima reforma você já tira pra fazer o seu pão. Isso chama-se suavização do seu fermento, tá bom? Qualquer coisa, eu deixo um link aqui embaixo de como suavizar o fermento pra você tirar a sua dúvida melhor. Outra pergunta, por que meu pão fica achatado, né? Eu até acho engraçado. Gente, quando você só colocar pão pra assar nessa forma retangular, que é a forma de bolo, que a gente fala tipo 30 por 40, 30 por 45, se você coloca ali dois pão pra ficar distante um do outro, coloca três, coloca quatro pão numa forma só, sabe? A diferença e a distância de um pão pelo outro é dois dedos só. Então, você vai colocar um pão aqui, dá um espaço de dois dedos, coloca outro pão, dá outro espaço de dois dedos e coloca outro pão, porque daí o seu pão vai crescer pra cima, ele não vai achatar. O pão achata, por quê? Ele vai crescer onde ele tem espaço. E se você colocar um entre o outro, dois dedos, ele vai crescer pra cima, tá bom? Outra dúvida que estão tendo bastante é quando a pessoa tá fazendo a primeira muda, por exemplo, e ela vai pra primeira reforma. Aquela parte que sobra, ela aguarda em outro litro e quer dar pra vizinha, pra uma irmã, pra um parente, seja quem for. A pessoa que recebe a outra parte, ela vai continuar, entendeu? Se você fez a primeira reforma, ela vai continuar, ela vai pra segunda, terceira e quarta, tá? Então, sempre quando você for dar uma muda pra alguém, você já indica ela assim. Ó, eu tô te dando aqui, mas eu fiz aqui a segunda reforma. Daí você vai fazer a segunda, a terceira e a quarta, tá? Você fala assim, ó, eu tô fazendo a terceira reforma. Você vai fazer a quarta reforma e já vai fazer o pão, tá? Então, sempre quando você for dar uma muda pra alguém, ela vai continuar. Ela não vai começar da primeira novamente, tá bom? E sempre quando você dá uma muda pra ela, já passe o link aqui do canal pra que ela possa aprender a fazer o pão sem precisar voltar e tá te incomodando, não é mesmo? Porque, a não ser aquela pessoa aqui de idade, que não tem condições de ver uma internet, não tem condições de... não tem... não sabe como entrar num vídeo. Aí, se você quiser ir lá ajudar ela, ensina ela. Mas, caso contrário, alguém tenha condições de entrar na internet, aí passe o link pra ela, é assim ela vai conseguir fazer o pão, não é mesmo? Outra pergunta. Estou tendo dificuldade de fazer a esponja. Gente, a esponja não tem dificuldade nenhuma. O que tá acontecendo é que as pessoas estão errando como fazer ela. Tem pessoas que fazem a reforma, esperam lhe endurecer pra depois fazer a reforma. Isso está errado pra depois fazer a esponja. Então, está errado. O certo é... Fez a reforma, separou a mudo, botou na garrafa, a parte que você reservou na tigela ou bacia, você vai fazer a esponja ali na hora, não é depois, é na hora. Você vai colocar ali a quantidade de açúcar que a sua receita está pedindo. Totalmente, todo o açúcar da receita. Você vai colocar farinha de trigo até ficar uma massa... Sabe aquela massa de bolinho de chuva? Grossa mesmo, aquela massa grossa mesmo que você mexe com a colher. Esse é o ponto da esponja. Então, não tem erro nenhum. Tá? Estão perguntando o que eu passo no pó. Gente, geralmente eu bato um ovo inteiro ou... Ó, eu vou dar opção. Ou três colheres de sopa de café, ou três colheres de sopa de leite, ou três colheres de sopa de água. Você vai bater bem batido, vai coar na peneira, depois você vai pincelar seu pão. O seu pão pode ser pincelado assim que você termina de enrolar, ou antes de você levar ele pra assar. Mas o cuidado que tem que tomar antes dele pro forno ser assado, é que você tem que pincelar bem de lebre, pra que seu pão não venha abaixar. Outra coisa que pergunto, o que eu passo depois que eu asso meu pão? Eu passo margarina. Não é sempre, mas quando dá a gente passa. Tirou do forno, já pincela com margarina, temperatura ambiente. Não pode ser margarina gelada, viu? Porque senão vai dar choque térmico no seu pão. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não deu um joinha lá no começo, dá um joinha agora. Agora é só clicar aqui do lado esquerdo, aqui tá escrito gostei. Clicou ali, vocês vão deixar mais feliz aqui, tá? E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vou ler um versículo aqui pra encerrar, e que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Segundas a Coríntios 10, 3, 5. Ficam na paz do Senhor, meus queridos.